A CIDADE NO BRASIL 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 O que não está, o que quer dizer se o homem não está, o homem não está, o homem não está, o homem está. E o homem está ali, ele não está ali. Ele é o homem que está ali. Você sabe que é que é muito difícil de fazer isso. Los anos atrás, você é muito difícil de fazer isso. Não precisa vergonha. Não pode vergonha, mas não se tem um bom. Mezão? Não se não mehr. Não se não se esqueça bem. Então vocês vão me perguntando se você está fazendo uma espalha. Você está me que está fazendo uma espalha de cabalho para fazer a sua espalha. Quando eu estou me o mesmo, começou a se assim, na minha cabeça. Então, você está me dando collado, não medeigando... certa forma, se você faz me sins. Você já está me unedecido. você sabe que não me engano não deixe! Sim, 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 sim. Eu 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 já É fantástico. A primeira vez, você sabe? Eu me lembro. A primeira vez, eu me lembro de imaginaria. Me lembro de imaginaria muito. Não, eu não lembro. Eu, 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 eu. do que o que é.. porque aí você não é trono, um tempo behaviors e aí, você não tem o que há, se vindo da natureza Paulo e agora a conta do que é o que eu realmente Tahiti ou não é tarde. Eu falo que eu acho que agora do que eu tenho一個 prazer e eu tenho mais um tempo e tem uma coisa também é o que é tão grande quem eu estava com que eu disse o que é que o meu espírito porque você Conservative está gostoso E aí A gente não tem medo de sentir assim. Então a senão é muito mais fácil de fazer a chese. É muito fronho. O que é? A senão é muito fronho. A senão é uma senão, cão de se torna para viver. A senão é muito fronho. A senão é uma senão é muito fronho. Então, já estávamos com o corpo. A senão é muito fronho. Então, o corpo não tem mais sentido. Então, o corpo deve ter que se transformar. Um corpo deve ter que se transformar. Tanto em sensação, ele não tem medo. Ele não tem medo de se transformar. Ele não tem medo, mas não tem medo de se transformar. Não tem medo de se transformar. Sim, sim, sim. Quando você não fizer isso , eu não posso ter nada. Eu já não falei isso , mas eu não e não tenho nada. Não quero dizer isso , mas você não pode olhar pra mim. qual é a palavra, não sei se não, não sei se não, sim se não acompanhar, se não funciona que se não funciona se não funciona se não funciona ah, né, 맞아요 쫄짜 쫄짜가 지금 시작하고 있다 이 말을 하는 거야 내 성격 같으면 당신은 이미 부장이 돼 있다 이 말을 하는 거야 성격 같아서는 쫄짜라 이 말을 하는 거야 근데 당신이 사람을 리더하는 방법을 아직 몰라 아까 내가 말했지만 사람을 잃어버린 사람이라서 그걸 갖다가 조금 내가 더 활동적이게 이야기를 하고 성격은 못 같은데 차라리 그 성격적으로 하라고 Veja que fizemos mais rápido, como o senso que sofrimento, eu vou te dar para o seu você. Mas agora vem as técnicas, o mesmo tempo lamento, também o tempo tem gentilidade, e eu quero responder agora. Esso é muito bom. Mas quando ele fazia como ele, Quando você sai na frente, você coloca um homem. Você encontra indiscriminado em um homem. Então você tem um homem que você não tem nada. Você consegue, você não tem que ajudar você, você não tem nada. Mas, eu lembro de que tem que é um homem que não se sabe. Só que não se ele não me aceita eu acho que eu, você não aceita? É o que eu falharia a minha sráb�, mas a srábcolar me lhe falou. Porque eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você deve ser julga um filho? Eu sei, eu sei. Tipo eu sei, quando eu ergo, você tem um tipo de cascato. Sim, sim, sim. A pessoa viveu mais tempo. Então, nós estamos passando para ele, nós temos que iria falar com o senhoriteiro, não tivesse a escola, por quê? Isso não é mais tempo. Não, não. Hum. A pessoa viveu que tem uma pésseda muito mais sobre isso aí. Não tem a hated porque ele sente como se não, Ele disse que a pessoa não tinha deslizante, mas mas granda, a pessoa não era de nós, então ele não tinha deslizante, isso não é uma coisa de deslizante, Não, 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 não. 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 Eu se lembrei, quando-se, para que eu não tinha aquele local para ir lá em casa. Ela se lembrei em um dia. Bom, eu falo uma estrada. Então, então, meu filho, depois de ir embora, então eu não tinha o dia. Você não tinha nada, do nosso filho. Eu então, ele queria ir lá para o meu cara. Mas, de casa, eu agradei. Então, eles vieram, mas também não tem nada. Então, ele não tinha nada que ter cuidado com a pessoa, não, não tem guerra. ... ... ... ... Eu fui pra lá. Eu fui na Thé-Gô 말고 depois de ter isso. E eu falei, meu filho com a Thé-Gô. Eu tenho que ir para a Thé-Gô. Eu já me disse agora que 30 cal agora, 40 cal agora eu tenho paciência, eu nem me ajuda. Eu não tenho mais tempo de apontagem que eu tenho a determinadaそうだazo. a gente tem um desconhecido Eu todas não me falo. Eu tenho que Gallo-Chicar da vinha. Eu tenho que eh autonomamente tudo. Eu tenho que diga-lhe. Vamos passar aqui no céu. Eu tenho que dizer aqui. Eu tenho que chegar a você. Você tem que se transformar nessa vida. Mas eu não digamos. Você tem que chegar a gente tem que chegar a choppó em que tem. Mas com essa dor nas. Não é isso aí, né? Mas a gente também me envolveu. Eu quero estar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Agora eu vou ficar aqui com a minha vida. Eu quero falar aqui. Agora eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, então. Não é o que está najeição do setegos só em 30 anos? 30 anos atrás do setegos najeição, quando se 30 anos atrás dajeição que você tentei que ela já av Ladua, que você também não está Beleza o domingo. Obrigado, senhora. Contudo, tudo é a verdadeira? É que não tem nada para aprender. Vou ter dinheiro, não tem nada para aprender. Então, não tem nada para aprender. A gente não tem nada para aprender. Nul, eu tenho um bom bom. Nul, eu tenho você. Nul, eu tenho você. Tô. e 성격이 아까 뭐라고 했어 뭐 처럼 뭐 같다 요거 못하겠고 뭐처럼 뭐 같을 데 그걸 갖다가 신랑한테 하풀이 하지 말고 다시 한번 반복하는데 그 길을 갖다가 이제 나는 이렇게 생각해요 가이드 개인적인 사업이라고 생각해요 그쵸 그 회사에 뭐 뭐 있다고 생각하지 마세요 내 개인적인 사업입니다 그것도 그치 내가 한 만큼 떨어지는 것도 내 수당이잖아 Sim, 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 sim. Porque o corpo pelo corpo tem um trabalho. Desculpe a gente não tem nada a gente tem. Você tem que aprender! Quem sabe ele, você está fazendo aquele trabalho! Mas, você tem que aprender. Perdeu. Ah, você tem que aprender. Porque me acho que eu fico para vocês. Então, depois vou experimentar com awn. Então, eu acho que nem a gente quer saber. Eu vou deixar na frente do corpo. A papa do corpo. O corpo pode arrumar a mão. O corpo. A technician a samba para fazer. Não tem nada. Guarda. Então, você precisa ver se o corpo do sono mais medo disso. Você tem que se serão com os siu? Quando você tem que receber. Onde tem que serão? E chama deskir. E 72 буду para asfixão para a dor e injury, porque para alá comme o de gak Norway doア PURE Mesd fins quando funcionam de Tinder. Antes de graphics de scienciar. Porque ela vê com bastante para que o que eu quero suffered. Su Bud CJ tem que alquil antes, Su Pl et inspection a quatro amigos tem tudo que não faltam. Ela usava muito orgulho. Alguém matar знаем? Difícilですか. o som é cheia Company Jersey se no é você não é eu tenho que oкеa eu não tenho nada você não tem nada eu não tenho a mas não tem nada Mas não dá certo? Não dá certo? Mas não dá certo? Mas não dá certo? Mas a pessoa não dá certo? Só a pessoa não dá certo? Frente de infância para o corpo. Eu acho que não dá certo. Agora vou o corpo. É legal. É legal. É legal. Não, 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 não. Não me esqueceram, mas não me esqueceram, mas eu não me esqueceram. Então, se você não esquecer, se você não esqueceram. Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser. 2 anos atrás, não me esqueceram. Eu já me engano, 2 anos atrás, eu vou me encerrar. E aí? E aí? Obrigado. Eu também agradeço. Eu não sei que eu vou fazer o que você gosta de ser mais. Eu não sei que você gostar de ser mais. Obrigado. Obrigado. Tira mais, não atreve. Não se esqueça. Ah, é isso aqui. Porque ele está com a bife.